E aí pessoal, beleza? Voltando aqui então com Resident Evil HD Remastered, mas... Hoje provavelmente eu vou tentar zerar o jogo, tá gente? Não sei se eu vou conseguir, pretendo jogar aí até zerar, não sei quanto tempo que a gente tem ainda de jogo pra fazer aqui, mas... A gente já tá no laboratório, então não deve faltar muita coisa pra terminar aí o jogo não, tá? Então rapidinho a gente vai conseguir zerar esse jogo aí. Finalmente, depois de muito susto, muita morte e muito sofrimento, a gente chegou no final do jogo, mas... Mas bora lá, a gente tá na porta da entrada do laboratório, né? Eu preciso tomar alguma coisa, acho que eu vou tomar uma... Eu tô com bastante erva aqui na verdade, né? Vou pegar essa aqui que tá aqui no fundão. Trocar de lugar com essa. Quando a gente achar uma vermelha, se a gente achar, a gente combina com essas outras duas aqui. Não sei se vai ter muito mais coisa pra deixar a gente envenenado nessa parte do jogo, mas... Mas eu acho que é isso. Eu não vou pegar outra erva também, eu só vou me curar aqui. A gente deve encontrar alguma coisa lá dentro, né? Pelo menos no jogo original, a parte do laboratório não era a mais difícil, né? Na verdade, ela só tava ali mesmo pra explicar o resto dos acontecidos no jogo. E pra gente enfrentar, claro, o último chefe, o Tyrant. Bora ver como é que vai tá aqui pra gente, porque a parte da... De fora... Da... Hum, tem uma coisinha aqui também, ó. Ixi, se tem querosene aqui, provavelmente já vai ter zumbi que volta. Oi, amiguinho! Começar por esse? Acho que não morreu não, hein? Morreu. Agora foi. Falando em erva... Ainda bem que eu não peguei, né, cara? Trouxe uma erva, porque a gente vai acabar... Eu imaginei que a gente ia acabar encontrando mais três? Uau! Nossa, o bicho errou, cara! Eu já ia usar a faquinha nele. Tá vivo ainda. Agora já foi. Tô com bastante munição de... De handgun, então provavelmente eu pretendo usar bastante também. Eu não vou combinar nenhuma erva agora não, porque eu vou ver se eu encontro uma vermelha antes de mexer com isso. Eu acredito que de item-chave a gente só tem esse... Deixa eu dar uma olhada no mapa pra ver o que que tem aqui. Aqui é uma porta que provavelmente tá trancada. O que que tem aqui? Outro modisque? É, já enchemos então aí o... O inventário. Qualquer coisa a gente usa. Alguma erva. Se bem que tá do lado aqui do baú também, vou deixar essas ervas lá. Vou levar só uma verde comigo. O resto não tem necessidade, não. Vou levar uma de segurança pra não correr riscos. Deixa aqui. Se eu encontrar alguma vermelha, já faço a combinação. Vou colocar esse modisque com... Não deixei. Provavelmente deve ter algum computador pra gente usar esses modisques, né? Deve ter alguma parte da história da Umbrella aí. Aliás, a história desse jogo tá um pouco diferente da... Da história que eu me lembro, pelo menos. Faz muitos anos que eu não jogo. Do Resident Evil original. Tem muito elemento novo, só que eles conseguiram botar os elementos novos no jogo sem... Sem afetar mesmo a... A sensação de... Que a gente tinha lá no primeiro jogo. E olha que quando a gente jogou o primeiro Resident Evil... Era praticamente o primeiro jogo que tinha desse tipo, assim, sabe? Então, deixou uma marca muito boa nas pessoas. Uma impressão muito boa nas pessoas. Funcionava... Opa! O kit aqui... Funcionava muito bem. Na época, eu acho que aqui funciona também, sabe? Manteve o suspense, manteve a... A parte de terror mesmo. Pra isso, eles tiveram que criar uns inimigos novos. Eu não tô falando só de... Ih, caramba. O problema é que a gente começa a chegar em área nova. O que que é isso? Raio-X? Isso aqui dessa é pra verificar, provavelmente. Clark David. Tem mais nada? Por que que eu peguei isso? Aparentemente... Eu não sei, eu não entendo muito de organismo, tá? Eu não entendo muito do... Da biologia, mas parece que tá tudo normal ali. Eu não tô vendo nada... Fora do normal, não sei o que. Não tem coração, né? Pelo visto. Ou tem, ou eu não tô sabendo identificar. Ah, enfim. O que é isso aqui? Oh, sala... Oh, tá. Beleza. Ah, tá faltando um ali, né? Tem outros dois ali. Tem umas partes... Será que eu uso isso aqui? Sim. Tem umas partes que estão... Em vermelho, claro que... Oh, peraí, não. Será que eu vou ter que montar isso? Deixa esse negócio aqui, peraí. Eu não consigo pegar esses dois, consigo. Será que tem uma ordem pra esses negócio aqui? Tem outra aqui também, ó. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tem que colocar... Em ordem alfabética. Pô, mas são quantos pra colocar ali? São só quatro, não são? Pior que eu não consigo pegar mais. Ah, o nome aqui é diferente. Alex Beschett. Não é o mesmo do... Ed Fischer também é diferente. São pessoas diferentes, então. Mas aí eu coloco no nome de órgão. Por ordem de... Do nome da... Dos pacientes. Deixa eu ver o que é que tem aqui. Ah, uma carta pra Ada. A gente encontrava no outro jogo também. A primeira coisa... O primeiro contato que a gente tinha com a Ada, assim, né? Pelo contrato entre asas, porque a gente não chegava a encontrar ela no jogo. Era através de um memorando desses aí que a gente encontrava dentro do jogo. Aí parece que por aqui é a mesma coisa. Essa aqui já data de 1998. 1968, ou seja, é bem mais pra frente em relação àqueles 69, 1969, que a gente tá encontrando, daquela família lá. Que... Enfim. É uma história meio triste, né? A da famíliazinha lá. Que tem um cara que foi enterrado, que foi colocado no caixão. A mulher, a mãe, parece que foi colocada no caixão também, mas morreu. E a filha ficou vagando por aí com uma... Parece que ela arrancou a face da... Uma mulher que tava usando a... A face da mãe dela. Aí parece que ela começou a usar a face da mãe dela nela mesmo. Então, é uma história bem bizarra mesmo. Coisa de excelente rio. Vamos ver aqui o que eu tô mandando aqui pra Ada. E aí parece que foi alguém que fez um teste, né? Os resultados eram positivos. Ele tá falando que a próxima vez que a Ada encontrar ele, ele não vai ser mais a mesma pessoa. Aí ele tá falando que não queria se transformar em um deles, né? Parece que ele tá no limite da... Da razão, assim. Aí ele tá falando que ela é a última pessoa que ainda não foi infectada, né? E ele tá pedindo pra ela pegar os materiais nessa sala de... Nessa visual data room. Sala de... 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 Audiovisual. E ativar o sistema de autodestruição. Na sala de... De energia. E ela tava pedindo pra ela... Falar pra... Ele pediu pra ela pra contar pra todo mundo, né? A respeito desse acidente, torna ele público. E... Ela pode conseguir destravar todas as... As trancas, né? Todas as... As portas. Através da... Sala de segurança. Do sistema de segurança. Ah, o nome... O nome dele... E o nome dela. Caderno. Deixa eu anotar esses nomes que eu vou precisar. Já tô vendo que eu vou precisar. Eu não sei o nome do cara. Provavelmente deve estar no final, né? Da... Do texto aqui. Ah, ele colocou o... Código. Na... Naqueles X-Ray. Caramba, eu não sei o que é que ele é. O que não faço ideia do que seja um... Roentgenogram. Não faço a menor ideia do que seja isso. É o último pedido dele. Ele tá falando que... Ele tá falando que... Ele tá falando que... Espero que eu nunca... É... Olhe pra ele do jeito que ele tá agora. Aí ele tá falando que se... Mas se encontrar... É pra tirar ele do... Do sofrimento dele. Espero que você entenda. O nome dela é Aida, naturalmente. E o dele é John. Aida. E John. Acho que não tem... Não tem muito segredo. Meu nome é até bem tranquilo. Bem fácil de gravar. A Aida já é conhecida. John Aida. Vou botar aqui o... Na ordem que ela tá falando. John 1. Aida 2. Pronto. Provavelmente essa aí é a senha. Ah, vou colocar esses negócios aqui. Eu não faço ideia do que eu tenho que fazer aqui. Mas eu acho que eu tenho que pegar mais um. Aqui em cima? Uhum. Aí aqui tem a... Coloca as iniciais em ordem alfabética. Que tá escrito ali. Examinar. De quem? Gale Holland. Vou ter que colocar porque eu tô sem espaço, né? Então acho que eu não tenho muita escapatória aqui. Tá. Vamos ver como é que estão os nomes aqui. Alex. Não, isso que eu já vi, né? Clark. Não. Por enquanto não. Clark. É. G. Ah, aparentemente tá... Tá na ordem. Eu provavelmente vou ter que ver então o nome dos órgãos, né? Só parece que eu só tenho como trocar duas de posição. Yes. Eu troquei então a posição das duas. Que estavam colocadas. Deixa eu ver. Como é que são os órgãos aqui. Esse primeiro aqui é qual? Aqui não tem nada? Ué. Não, gente. Para de ver isso aqui. Quero ver o último. Não. 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 Tá. Aqui são os pulmões, né? Agora tá vermelho. Oh, droga. Não era pra fazer isso não. Tá. E aqui também tá... Tá vermelho agora. Parece que todos eles agora estão com... Com esse brilho vermelho. Deixa eu confirmar isso aqui. Ah, para de ficar repetindo. São os pulmões. Não trocar. Claro que tá. Não. Deixa assim. É... Aqui parece que não tem mais nada pra gente interagir. Electronic door. Tá falando de uma porta eletrônica. Provavelmente não é aqui. Tem umas partes ali atrás que eu não explorei. Deixa eu dar uma olhada... Lá fora como é que estão as coisas. Será que eu tenho que acender ou deixar isso aqui apagado? Enfim. Bora seguir. A gente vai descobrindo esses negócios à medida que foi evoluindo no jogo, né? Apesar de que evolução pra mim... Eu ando jogando pra caramba e evoluindo muito pouco. O que é isso aqui? Parece que eu não consigo mexer ali ainda. Então provavelmente tá trancada essa porta, né? Naturalmente. Aqui tem outra porta. Tá trancada também. De onde eu vim... Parece que tinha algumas partes ali que eu não explorei. Inclusive uma parte que dá pra... Pra entrar. Tem mais dois... Tem bicho aqui, né? Tem. Olha! Como é que eu dei dois tiros assim? Carinha do cara. Faquinha, faquinha, faquinha. Perfeito. De onde que esse cara veio? Ah, esse aí já era. Esse aí não volta mais. Esse aqui parece que caiu também. Não consigo pegar faquinha de volta não, né? Infelizmente não. Ah, achei outra. Tá ótimo. Aceito. Olha, inclusive achei uma munição também. Aceito também. Aí aqui a gente tem uma porta que tá trancada. A outra também parece que tá um símbolo. Uma área de energia. Então provavelmente aqui é a sala de energia. Aqui tá trancado também. E também é de energia. Ué, peraí. O que que é isso aqui? Esse canto aqui. Aqui eu vou pra escada. As portas que eu já tinha entrado. Já tô precisando pegar outro... Outro baú, né? Pra deixar algumas coisas lá que eu já tô cheio. Ó, que tem munição aqui, ó. Já não vou conseguir pegar. Nossa. Na sala de operações tem uns... Um pedaço de corpo. Que eu não vou conseguir pegar, infelizmente. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais útil pra pegar primeiro, né? Porque... Monitores LCD. Parece que tem alguma coisa em cima ali da mesa, ó. Opa! Login Ada. Pre-John. Na ordem lá tava John e depois Ada. Foi rápido esse negócio. Cadê? John. O laboratório todo escondido. Aí qual que é a senha? Ada. Três... Três... Três dígitos, sendo que duas delas têm o mesmo... A mesma vogal. Ok. Basement. Dois e três. Opa. Ada. Acessando. Deu não? Deixa eu tentar de novo com o John. Não deve ser a mesma coisa, né? O cara usar mesmo assim pra duas coisas diferentes ia ser tenso. Tá. B3. B3. Destranquei. Pelo menos o basement 3 já tá destrancado. Opa. Eita, que massa, cara. Aquele lugar ali, ó. Aquele lugar ali foi daquela porta que eu tentei entrar, né? Uhum. Tava trancado naquela hora. Perfeito. Ótimo. Tava trancado naquela hora. Sair, sim. Tem um treco aqui, ó. V-act. Notas de desenvolvimento. Depois que o... Tá falando que depois que o... Que o... Que o hospedeiro perde a consciência, o corpo entra em um estado de... 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 Um estado dormente. Aí o vírus se torna ativo e rapidamente começa a transformar e reconstruir os componentes básicos do corpo. Ele se torna uma criatura humanoide. Eles chamam eles de V-actis. Aí tá falando que... Eles passam por um desenvolvimento muscular. Depois da transformação, ele se torna mais ágil e agressivo. Depois de quatro pesquisadores morrerem tentando alimentar o bicho. Não alimente o troll, gente. Eu já avisei pra vocês. Não alimente o troll. Transformando a sala numa poça de sangue. Uma banheira de sangue. Aí eles tão chamando eles depois de Crimson Heads. Será que é outro bicho? É, eles não tão dispostos a exterminar a criatura. Ai, ai, ai. Eles congelaram e confinaram a criatura no solo. Atrás do cemitério. Cemitério no laboratório. Será que é isso? Tá, vou ficar de olho aqui que a gente tem uma ceminha ainda pra desbloquear, né? Então a gente não acabou tudo que tinha que fazer aqui. E aqui nós temos o quê? Ai, não. Gente, congelada. Meu Deus do céu, o que que é isso aqui? Outro? First Age? Cara, eu vou ter que voltar. Tem outra coisa aqui também que eu não vi. Ah, bateriazinha. Ótimo. Pega também. Acho que eu vou equipar essa bateria. Porque eu tô com muito delas e ela é mais útil que a... Que a... Que a... Que a faquinha, né? Então... Bora equipar. Tenho seis ainda pra poder usar, então já dá pra... Pra fazer bastante coisa. Vou voltar lá pro baú, né, gente? Porque... Não esperava encontrar esses dois... Pacotes de First Age Kit. Daí que volta mesmo? Pra cá, pra cá, pra cá. Aí eu já pego aquela munição também. E vida que segue. Podia ter tentado usar o Modisk no... No computador, né? Opa! Que que é isso? Mas eu tinha matado! Nossa, de novo? Ah, vá! É, muita sorte também. Beleza. Mais ou menos, eu acho. Tá vivo ainda. Caramba, cara. Será que todos eles levantaram? Não é possível. É, voltar pro... Eu vou botar fogo naquele cara lá, que ela é perigosa. O outro é mais lento agora. Esse aqui é mais complicado. Parece que eu não tomei muito dano, apesar de ter tomado bastante porrada. Aí, joga essas aqui lá... Pra baixo. Só organizar um pouco aqui com o inventário, pra não... Não ficar complicado depois. Eu queria levar o negócio pra queimar aquele corpo lá, mas... Porque, por enquanto, a única coisa que eu tenho é essa aqui, né? Pra salvar e pra... Pra usar o baú. Tem uma saída aqui rapidinho, só pra conferir umas infos. Tá tudo certo. Recarregar, né? Pra gente correr o risco de... Ah, eu vou queimar o bicho lá, peraí. Leva o isqueiro e o negócio. O ruim é que pra você fazer isso, você tem que guardar dois espaços, cara. O bom que eu já queimo e já deixo cheio de uma vez. Então... Tudo bom. Tudo de boa. Logo aqui do lado tem um... Cantil, né? Pra gente recarregar esse troço. Ah! Demônio! Tá vivo ainda. Cadê o cara que tava aqui? Ah, não. Já tentei entrar aqui? Aparentemente já e tava trancada. Esse aí não incomoda mais. Beleza. Pra guardar o cantil e seguir a vida. O cantil e o isqueiro, né? Não sei se eu leve... Vou tentar usar esse modisco lá naquele negócio, naquele computador lá, pra ver se a gente consegue se livrar deles. Eu acho que não, mas de qualquer forma, pelo menos, a gente já descartou um computador, né? Tem que descobrir qual que é aquela outra senha que tem no computador ali. Basement 2. Eu destravei aquela porta no terceiro, né? Basement 2. É aquela lá que a gente precisa... Só tem ela no segundo andar. Tem ela e a porta aqui onde a gente veio. Ah, não. Deixa eu voltar lá no computador primeiro, que eu quero primeiro... Eliminar aquele computador lá. Qualquer coisa, se eu me livrar desses modiscs também, já libero dois espaços no inventário. Pelo visto, a gente vai precisar, né? Tem uma missão lá que eu ainda não peguei também, que eu deixei pra trás. Vou acabar voltando naquele baú de novo. Se eu não liberar espaço rápido. Aqui tem a munição, né? Vai, cadê ela? Tá aqui. Tô com muita munição de Magnum, cara. De repente, eu até aproveito e uso elas, né? Tá, eu quero sair. Isso. Não dá pra usar. E também não dá pra usar. Então, acho que por aqui acabou. Tem esses corpos congelados aqui. Isso aqui parece uma notícia, cara. Mas, por enquanto, só estão... Congelados. E são muitos. Muitos. Isso aqui tem um símbolo de... Biohazard, né? De... De... Materiais Biológicos. Contaminados. Acho que seria essa a tradução. Material Biológico. Enfim. Meu inglês não é um dos melhores ultimamente. Falando em inglês... Eu tô fazendo Resident Evil hoje porque amanhã, terça-feira, é um dia bem especial, assim. Tipo... Vai ter atualização... Essa porta aqui que abriu. Vai ter atualização do Valkyrie Connect, provavelmente, a última parte do evento do Unpunchman. E também vai ter... Eu ouviu alguma coisa, cara. Continuo ouvindo. Ai, não. Nossa, eu tô dando umas cagadas, cara. No. Foi? Não. Nossa, essa parte de recarrega é que é ruim. Foi? Acho que agora foi. Tá, eu tenho dois espaços aqui. Um espaço só comigo, na verdade. O que é isso aqui? Parece uma filme. Pega isso. Deixa eu ver o que é isso. Opa. Será que eu coloco os modisks aqui? Acho que não, né? Não, não faz sentido. Opa. Tá, já tô sem espaço de novo. Isso aqui parece muito má notícia. Não, ainda não. Peraí que eu vou... Deixa eu resolver esses negócios aqui primeiro. Opa, tem alguma coisa aqui pra gente ler. Opa, o que que é aquilo ali? Fax, tá. Divisão sanitária, se não me engano. Comitê contingente de desastres em Hankon City. Tá falando que o fax só pode ser entregue nas mãos da pessoa que a Kakao está endereçado, né? E copiar, fazer qualquer coisa com esse fax, é considerado proibido pela pessoa que enviou. Depois que for lido, é pra ser destruído. E ele espera o aumento do dano causado pelo T-Virus. E tem várias preocupações. Primeiro delas. Mais da metade dos pesquisadores foram infectados com T-Virus e morreram. E quase todos os sobreviventes do incidente estão começando a mostrar sintomas de infecção do T-Virus. O time deles de patrulha de segurança também foi completamente dizimado. E tá, eles estão tentando tomar medidas pra que o incidente não escape pra mídia, pra, enfim. E eles estão esperando que ainda mais casualidades venham a acontecer. E, de novo, ele fala a respeito de manter a contaminação longe do público, né? Longe da mídia. Que a primeira intervenção iria vim da polícia, da polícia estadual, e dos membros da STARS. E que a primeira coisa que eles têm que fazer é tomar medidas contra esses dois... Esses dois... Essas duas ameaças pra eles, né? Que é a polícia e o grupo STARS. Somos nozes. Ah, meu disc. Oh, ótimo. Finalmente vou usar esse negócio. Sai daqui a coisa. Vamos ver o que vai falar. Oh! Vai destravar. Oh, beleza, lindo. Destravou alguma coisa. Vou usar o outro também. Não é necessário, como não? Deixa eu examinar esse aqui pra ver se tem alguma coisa diferente em relação ao outro. Por que eu não posso usar esse? Não é estranho, acho que dá pra usar os dois. Por que não dá pra usar esse outro? Bem, de qualquer forma a gente destravou um negócio ali. Eu achei que já tem... Vou pegar esse negócio aqui de uma vez, essa munição. Tem um... Inki Ribbon ali também, né? Deve ter pegado ele antes de pegar a munição. De qualquer forma, pelo menos, a gente já usou uma dos modisques. Deixa eu puxar essa aqui. Aí parece que uma das travas a gente já soltou. Deixa eu tentar usar o outro modisque depois de ter travado essa... Ter deslocado essa... Essa chave. Pra ver se a gente consegue já usar o outro. De repente era isso que não precisa, né? Você tem que fazer... Ai, não. Esse barulho parece de bicho andando, mas eu não sei se é necessariamente um zumbi. É, não deu pra usar, então... Isso aqui a gente usa em outro lugar. Pior que agora não tem mais muito lugar pra gente ir, assim. A gente ficou meio agarrado agora. Tem que essa porta aqui também, eu já cheguei a ver ela. Não, não é porta. É que leva pro andar de cima. Que eu tenho que ir, aliás. Bora lá. A escada não é a porta, exatamente falando. A gente tacou fogo no bichinho. Tá pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo, bicho! Isso aqui eu já tenho uma. Eu acho que eu tenho... Nossa. É, eu tenho bastante munição de... De lança-granadas e bastante munição de magnum também. Então... E as minhas de renda que já estão acabando, cara. Tô usando muito mais do que eu imaginei que usaria. Dois espaços livres. A nossa vida, como é que tá? Ah, aquele verde... Preocupante, né? Combinar isso aqui pra não correr riscos. Tô levando a shotgun só mesmo pra... Vai que aparece um hunter ou alguma coisa parecida, sabe? Eu não lembro se em Resident Evil 1 tinha leakers. Que nem tinha no Resident Evil 2, né? Tem uma coisa ali que a gente pode abrir. Eu ainda não me estilá. Provavelmente a gente deve conseguir pegar alguma coisa importante daquele... Daquela portazinha que tava lá na sala que a gente abriu. Acho que é a única coisa que eu não fiz ainda. Vamos ver o que que tem aqui. Abrir. Tá falando que o combustível pode explodir se balançar ou... Jared, eu não sei o que significa. Parece que é um... Um mecanismo de... Pra recarregar combustível, uma coisa assim. E eu não faço nada aqui, não? Ou será que eu tenho que usar aquele cantil com... Eu não sei. Who will may explode if shaken or Jared. Será que eu tenho que usar aquela minha... Será que é um modisk pra cada aparelhinho desses aí? Ah, deixa eu pegar isso aqui. Eu vou voltar lá em cima que eu acho que de repente a gente talvez tenha que usar aquele cantil ali. Porque a gente pegou combustível, né? Fazer menção a combustível, aquela partezinha ali. Bora ver se a gente achou alguma coisa. A gente consegue usar, né? Uma coisa que eu tô sentindo falta, aliás... Não é bem sentindo falta. Mas é uma coisa que tinha no primeiro jogo, que talvez não tenha nesse. Aquele quarto, né? Que tinha na mansão, onde a gente pode trocar de roupa. Eu acho que deve ter também. Não é possível que não tenha, cara. Mas deve ser diferente de como era na... No primeiro jogo. Eu queria levar um negócio de... De um cantilzinho lá. Cadê ele? O que que é que é ele? Tá aqui. Vou levar um lighter também, só de... Se não der pra gente usar o... O combustível, pelo menos a gente taca fogo no bicho, sabe? Já tá no meio do caminho mesmo? Toma aí, pega fogo aí. A gente provavelmente vai ter que voltar lá de uma maneira ou de outra. Embora eu ache que a gente devia fazer... O que tem que fazer agora já de uma vez. Porque não tem outra porta pra poder entrar. Eita. Esse cara tava aqui? Pra onde é que eu tô? Tô no lugar errado, cara. Tô, tô no lugar errado. Aqui, ó. Aí, se a gente não conseguir fazer nada de útil aqui... Ah, é automático não vai. Deixa eu tentar manual. Não, não é. Então, se não é... Amiguinho. Cê não volta mais. Queria ver se tem mais alguma coisa pra pegar aqui. Provavelmente não. Acho que eu já catei tudo que tinha pra catar aqui. O problema é que agora eu não sei mais o que que eu faço, sabe? Minha única... Minha única... Minha única sugestão era ali. E que realmente não tem como usar o modisco, né? Não. Deixa eu tentar usar isso aqui. Provavelmente não vai dar também porque tem nada a ver o negócio com o outro. Mas, de qualquer forma, já... Opa. Achei que era a porta. Que droga. O problema é que essa mensagem demora pra caramba pra passar. Toda hora que eu entro aqui tem que esperar um tempão, cara. Esse aqui não volta mais. Vou fazer o outro ali não voltar mais também. Aí eu já pego, já deixo guardado esses negócios. A única senha que a gente pegou, a gente já usou. Então realmente eu não sei mais o que que a gente poderia fazer. Tem uma coisa aqui com corrente? Não, não tá... Deixa eu dar uma olhada aqui nessa sala de novo. Ali fala que ela destrava uma... Pior que não tem como trocar a ordem das outras coisas, sabe? Deixa eu dar uma olhada de novo aqui. Para usar a porta eletrônica, coloque as iniciais em ordem alfabética. Se não me engano, são cada uma dessas aqui. A A... Deixa eu guardar isso aqui. Será que conta também a... Tipo, a B, por exemplo. De qualquer forma, fica a B. Essa do meio aqui que a gente colocou. Não, não é essa. Clark Davis, A, B, C, D. Não, vamos trocar. É F. Não, provavelmente deve ser... GH, pela lógica. GH. Não, vamos trocar. Joneira, já usei. Deixa essa porta aqui. Deixar a sala assim, né? Ó, tá mostrando todas agora. Foi? Tá, vamos procurar essa porta eletrônica, então. Então é A, B, C, D, E, F, G, H. As iniciais. Easy. Provavelmente eu vou precisar de um modisque pra destravar cada uma daquelas coisinhas lá. Então provavelmente eu devo achar mais algumas daquelas maquinazinhas aí afora do jogo. É... Tinha outro corpo aqui também? Cadê ele? Você mesmo. Não olha com essa cara, não. Vai pra lá. Ah, demônio! Fim do... Criatura demente! Vai levantar da sua mãe, caralho! Perdeu a cabeça também, nem precisei botar fogo. Ah, odeio esses bichos, velho. Adeio esses bichos, cara. Aí o símbolo de Biorhazard tá mostrando na porta. Pau, era área de energia, aliás. Pior que eu realmente agora não sei pra onde ir, sabe? Aqui parece que não tem mais nada pra gente explorar, pra fazer. Tem a do B2 que eu não consegui abrir, né? A, B, C, D, E, F, G, H. Não. Então vamos tentar A, C, E, G. A, C, E, G. A, C, E, G. Vamos tentar... Só do sobrenome. Que é B, D, F, H. Não. Então não é aqui que a gente usa isso. O B3 já foi, né? A gente já conseguiu abrir. Que era aquela que a gente tava lá agora. Já tava destrancada. Qualquer senha aí pra última ali, hein? Arquivo, se eu consegui pegar alguma coisa. Laboratório. É o nome dele e o nome dela como password. Que eu preciso de outra senha pra liberar o basement do segundo andar do subsolo, né? Que é onde eu deveria encontrar nessa Visual Data Room. E ele colocou o password numa... Nos X-Ray, né? Nos raios X. Então realmente é alguma coisa relacionada aos raios X lá. Deixa eu dar uma olhada pra ela voltar então e tentar decifrar essa... Essa... Essa senha. Eu vou anotar as partes, né? Provavelmente deve ter alguma coisa a ver com os órgãos. Os nomes das pessoas não é porque já tá tudo... Aqui, né? Porque já tá tudo... Em ordem alfabética. Na BCDFGH. Deve ser então alguma coisa relacionada com o nome dos órgãos. Bora correr lá pra dar uma olhada nisso. Ué, eu já não tinha apagado isso aqui. Apertar. Deve mostrar de novo pra mim, né? Eu não faço ideia do que que seja aquela parte ali. Deve ser o reto, sei lá. Depois eu dou uma olhada. A segunda... Sei lá que parte é essa. Parece traqueia, sei lá. Deixa eu ver. Alguém que entende de biologia. O Deus tá fazendo o cara se virar dentro do túmulo. Esse aqui, se eu não me engano, é o... Rim? Pâncreas? Sei lá. E aqui, pulmões. Esse aqui ficou fácil. Esse aqui é facinho. Agora deixa eu confirmar aqui. Aqui tem tudo anotado direitinho. Tá, bora ver. Lungs. Esôfago. Liver. E colun. L, E, L, C será que é isso? Lungs, esôfago, liver, colon Aparentemente é isso A coisa a gente tenta L, C, L, E Cadê o lápis? L, C, L, E Deixa eu voltar lá e ver se eu consigo fazer alguma coisa com isso aqui Deixou-se ir pra Eida Descobrir essa senha, cara, porque senão a gente não consegue evoluir Essa senha vai abrir a porta de cima lá do Laboratório Mapa do laboratório, né, a gente ainda não achou Tem que ficar de olho nisso também Que ia ajudar pra caramba se a gente achasse o mapa Achasse o mapa agora Começou a chover aqui, gente Então se de repente tem algum problema na Na transmissão A culpa foi da chuva Opa, errei B2 L, E, L, C Não Tentar L, C, L, E L, C, L, E Caramba, velho Tentar L, C, 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 L, C É, tô travado, cara. Não faço ideia de como é que a gente traduz aquele código lá. Vou tentar ler anis iniciais dos nomes, né? E aí colocando os nomes em ordem. Deixa eu dar uma olhada lá de novo. É, agarramos aqui de novo. Sempre tem uma senha pra agarrar a gente, né, cara? O que é muito bom, né, porque... Quer dizer que eles fizeram uns puzzles bem, bem legais, assim, pra gente ter que decifrar. Em ordem alfabética. Primeiro aqui é o quê? Vou ter que apagar de novo, né? Pela ordem que aparece aqui, seria primeiro o C, de colon. Esse aqui é esôfago, C, E, liver, L e L. E lungs. Que em inglês fica Cell, Célula. Faz sentido. Cell. O cara é um... O cara é um pesquisador, né? Ele não é muito criativo pra sim. Com certeza não. Então provavelmente é S, E, L e L mesmo. Célula. Em inglês. É, velho, a gente se mostrou só nos hacks doidos da vida aqui, cara. Bora lá. Certo. Certo. Quei 200 Moleque Essa é aquela porta que a gente tem lá na comunhão De onde a gente veio É fácil descobrir onde é que ela está Obrigado, cara Como cientista, você é um Péssimo Operador de computadores Técnico em TI Técnico em TI deve ficar doido com esses cientistas Botando a senha nos computadores Aqui a gente já botou fogo no bicho Então provavelmente não vai ter nada pra gente se preocupar aqui Eu tô com um negócio ainda Pelo menos que eu tô Deixa eu só dar uma olhada então nesse basement 2 aqui Pra ver o que que tem ou aonde leva esse negócio Dependendo Ixi, já tem coisa pra pegar É isso que eu não queria Tem coisa aqui também É o que que é isso memorando Outro Outro disco Outro modisc Passcode? Isso aqui eu não faço ideia de o que que é Então por enquanto ignora Ah, aqui provavelmente a gente vai usar Isso aqui, ó Umbrella Ah, aqui tem provavelmente os Todos os experimentos, né M339 é o Cerberus, né Que é o cachorrinho que fica atacando a gente Esse Neptune É o tubarão que ataca a gente também F1-0-3 Os tubarões foram tensos, velho O Hunter Que a gente já enfrentou alguns deles também Alguns deles arrancaram a nossa cabeça O MA-1-2-1 E o Tyrant Que a gente ainda está por conhecer E aqui são os pesquisadores, né Equipe de desenvolvimento 8462 A chama, a senha Ah, é sem Ah, é sem view it Ah, não Esse aqui já está Passa, passa, passa Sai, sai, sai Qual é o número mesmo? 8562, né Tem mais coisa aqui Isso aqui é munição de... Uh Quero Opa Tem um heliporto para uso de executivos Mas não se aplica no caso de uma emergência E que a passagem para lá é proibido A não ser que tenha um pesquisador Consultante, eu não sei o que é, viu gente Ou um chefe de segurança E se você entrar com uma arma no heliporto Você será eliminado à primeira vista E no elevador ele para Durante as emergências E que a sala de audiovisual Deve ser só vista Só Usada pelos Pesquisadores da divisão E qualquer outro tipo de acesso Deve ser esclarecido Com esse tal de Keith Arvin Arvin Prisão Tem prisão também Prisão sanatório, será? Wesker Olha o nome que está ali, cara A. Smith S. Rossi A. Wesker Albert Wesker Cadê a foto? E a chave E aquela porta que está trancada Com as três trancas E que ela está disponível Com a pessoa que destravar Todas as trancas de segurança E cada terminal parece que tem uma Uma coisa para destrancar Essa porta aí Powerhome Ah, tá Provavelmente aqui que a gente vai pegar o combustível Para usar naquela outra sala Lá De pessoa De código Só pode ser usado pelos pesquisadores mais velhos Seniors Em relação ao progresso do T-Virus Aí eu não consigo lembrar mais o que está escrito ali Tá, então deve ter mais portas Mais locais Já esqueci a senha, cara Será que o Wesker está naquela foto? Ou que a gente aproveita e olha, né? Se ele for alguém aí Provavelmente esse cara aqui mais à direita, né? Que está usando óculos e tudo mais É o mais poser que tem aí na foto 8462 8462 8462 O que isso quer dizer que eu consegui ou não? Ó Ai, droga Não tem espaço, cara Um monte de coisa sobrando aqui Não adianta nem eu ir lá dentro ali Porque eu sei que eu não tenho espaço Para pegar o que estiver Que esteja lá dentro O que quer que esteja lá dentro Ainda bem que eu botei fogo no zumbi Que estava aqui Acabou que eu passei aqui várias vezes, né? Eu achei que ia acabar encontrando Algum lugar para salvar Ali embaixo Mas até agora Eu não Encontrei nada, não Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui antes Porque pelo menos isso aqui já fica Já fica carregado Beleza A gente vai pegar um spray Então eu vou deixar essa erva aqui Isso aqui não precisa ficar aqui Munição de shotgun Acho que se eu usar Eu acho que consegue completar lá Ficou faltando uma Putz, grila Tá, a gente já tem os modiscs todos necessários Que a gente precisa, né? Por menos Aparentemente são três Tem que achar as salas Onde tem aquele mecanismozinho lá Parece que cada sala Tem um Mecanismo Você tem que colocar um modisc Para poder destravar A área lá Até agora a gente já destravou um só Eu não achei Não lembro de ter visto Esse dispositivo Em outra sala Tá, pega isso aqui Pega Isso aqui O que que tem naquela porta lá? É, onde que aquela porta abriu? Aqui Oh, o que que é isso? Ah, dá pra ver o filme do Kenneth? Nossa, isso aqui faz tempo, hein? Ah, caraca, pegou Só isso? Eu achei que tem alguma coisa importante Não, eu não entendi Por que que isso parece ser importante, não A ser atacado por um zumbi Acontece com todo mundo Opa A chave do laboratório Pelo símbolo ali É aquela que tá Deixa eu ver se eu consigo usar O modisc aqui Não Parece que tem um aparelhinho ali Que parece que é aqueles que a gente já viu Mas aparentemente não é Tá, vambora Parece que a gente já viu tudo Que tinha que ver mesmo Esse monitor aqui Não tem como interagir Então vambora Vamos descer Laboratório deve ser aquela parte Que tava lá embaixo, né? Deve ser uma chave de uso único Usou uma vez, acabou Vou falar um negócio Que não tem absolutamente nada a ver com o jogo E absolutamente a ver com nada Mas eu comi uma sardinha esses dias O gosto da sardinha tá na minha boca até hoje, cara Não saiu, velho Muito ruim, muito desagradável É que eu taquei fogo em todo mundo Em quem eu não taquei fogo Eu explodi Eu ranquei a cabeça, aliás Explodi a cabeça Ai, ai, ai O que que tem aqui? Eu tô ouvindo alguma coisa Mas eu não faço ideia de onde é que tá vindo, cara Daí eu consigo ver alguma coisa Mas eu não tô conseguindo ver nada Que tem ali, sabe? Opa, dá pra subir aqui Oh, não gostei disso Tá, pelo barulho Parece um hunter Então deixa eu equipar isso aqui Ué Não consigo passar? Opa, tem como empurrar isso aqui Melhor ainda Mais fácil Tem um negócio aqui pra pegar O que que é aquilo? Ah, munição, beleza Pelo menos eu já Consegue levar Tem alguma coisa aqui? Ah, tem Tem uma passagem aqui Hum, maldito Que isso, cara? Esse aqui não tava lá na descrição Daqueles negócios, não Achei que fosse um hunter Mas olha que diabo é isso, cara O bicho derrete Desaparece Depois que morre, velho Olha isso Caramba, velho Será que isso vai continuar aparecendo? Não tem como fazer nada Eu entro aqui Outra sala Cheio de corpo ali, parece Opa, opa, opa Computadorzinho Secure insert code Provavelmente é o modisk Um deles aqui É esse? É Falta uma, cara Falta uma coisinha só pra gente destravar a tranca ali embaixo E tem uma coisa aqui pra gente pegar Bateria, bom A chave do laboratório Não sumiu não A gente continuou usando A gente continuou com ela no inventário Caramba, cheio de lugar pra passar Tem uma porta ali também Onde é que dá isso, hein? Provavelmente a gente não consegue Consegue Então consegue Então se consegue, consegue Que diabo de lugar é esse? É o lugar que a gente tava? É, né? Ah, eu andei em círculos ali Foi, foi mesmo Alguma outra coisa aqui? Não, né? Deixa eu só voltar lá então Pra ver de qual área que eu desci Que eu tô desconfiado É, foi aquela mesmo Se a gente entra aqui A gente volta pra onde tava Outro lugar ali é onde? Só pra dar uma olhada no mapa Que eu não me vi Tem uma porta ali Aqui, ó É, não tem como abrir ela É, então eu vou voltar só A gente ainda tá com a chave do laboratório Que pode ser bom Provavelmente abre aquela porta Que tava do lado da gente ali Essa aqui, será que abre? Abre Ah, sim Agora sim a gente pode descartar a chave Então mais um espaço pra gente Dois espaços Já colocar esse aqui de uma vez Ó, ficou faltando uma de novo Minha... Minha vida tá no Calcium Eu não vou entrar aqui não, cara Eu vou salvar antes Opa O único ponto negativo do jogo Eu acho que é a câmera, cara Mas isso era um problema no... Até que eles melhoraram, sabe? Em relação ao primeiro jogo Mas... Sei lá, o cérebro da gente Dá uma... Uma bugada na hora que troca de câmera Assim, às vezes a gente acaba apertando o direcional Indo pro lado errado Voltando pra onde a gente não devia voltar E eu ainda não acostumei com a câmera Desde o começo do jogo Que eu tô com problema com ela E até agora não... Não me acostumei Eu vou deixar isso aqui Eu vou pegar uma planta Só pra... Pra curar mesmo Pega esse aqui Que a gente vai salvar Pronto A gente conseguiu fazer muita coisa, né, cara? De repente Ficar andando por aí Correr o risco de morrer Pra pôr só aparecer bicho novo Diferente Esquisito Aqui Falta um lugarzinho só Pra gente usar o Wicked Haybone Vamos usar essa shotgun Até onde der, né? Quando ela acabar A gente pega o lançador de granadas Se aparecer zumbizinho Eu uso a handgun Mesmo pra... Economizar munição Das outras duas A gente ainda tem a Colt, né, cara? Tem um monte de coisa ainda Tem um monte de munição A gente tá bem no demais No jogo Eu achei que ia ser mais apertado Que nem era no primeiro jogo Mas até que eu acho que eu cheguei Nessa parte Com bastante munição E eu nem esquivei tanto, assim, eu acho Acho que nem enfrentei tantos Deixei de enfrentar tantos inimigos, assim Tá Tem uma porta logo aqui do lado Provavelmente é aquela que a gente tava, né? Do outro lado tem aquela Parte do laboratório Que a gente pulou lá dentro Ah, parece que tem um negócio elétrico aqui O que é isso? Tá, é o primeiro lugar que eu vi, cara Tem mais coisa aqui também Caramba Reto aqui Morreu? Que barata feia, velho Que treco horrível Opa! Oh, achamos Achamos, achamos Três A gente já conseguiu desbloquear aquela porta lá, então Botar o caderno aqui do lado Essa porta aí já tá aberta Tem mais coisa pra ver aqui Ou impressão minha Ah, caramba Ah, bicho feio da porra Opa, o que que é isso aqui? Mais bicho, velho Eita, caramba Caraca, velho Ele trocou disso aí Vou agora, desgraça Cara, se eu vir aqui pra nada Eu vou ficar muito puto, cara Tem uma porta aqui Então deve ter alguma coisa Tem duas munições de shotgun Fica de olho nessa munição Não vai me esquecer De que você só tem dois tiros Ah, é que provavelmente eu não passo Porque tá com aquele Vapor ali Oh! Fia Duma! É, esse aí morreu Esse aí já é Elvis Ah, não tem energia aqui Os computadorzinhos não Ah, não, o outro Eu vou ter que trocar Não sei se eu consigo fazer Alguma coisa aqui rápido Ah, não tem força Começar a força do elevador Sim Eita, para os Estados Unidos São caindo a fuel Pra inicializar Se balançar o combustível ali Ele vai Nossa Tá Como é que eu vou fazer Com esse combustível agora, então Provavelmente naquela porta, né Vou voltar lá naquele lugar Que a gente estava Porque a gente já abriu Uma porta nova lá Vou começar a ignorar Esses bichos, cara Que eu tô Eu tô Gastando munição demais Ai, caramba Tem um batendo eles Pra todo lado, velho Eu não sei se são bichos Olha lá Tinha uma trilha na minha frente Vocês viram? Que medo, cara Só falta esses bichos Começarem a vir pra cá agora Hum, aqui eu ainda não Ah, aqui era o elevador Provavelmente Isso, aqui na frente É o elevador E tem uma porta Bem na minha frente aqui também Que eu não vi Não é uma boa ideia Usar Falei que tava faltando Um assado com baú Achamos Tá, agora a gente vai levar Uma bazuca Coisa ficando séria aqui Eu vou levar com essa ácida Porque parece Que ela é mais comum Do que aquela Incendiária Aqui a gente tem Um H Frosted Spray Por menos ali parece Que não tem nada Ó, tem o munição de shotgun Só porque eu falei Que não Ah não É de Por que que não pegou? Ah, pegou sim Tá ali, ó Não, mas de qualquer forma Eu vou com a bazuca E que ribbon Já que tamo aqui, né Como não Parece que a gente aperta isso Ah, então só tava suspeito Não tá usável, não Ahn Vamos ter esse aqui Que não tem muito Acho que só tem dois Então Eu vou trocar esse Frosted Age Por uma erva Só tem mais essa erva também O resto é tudo Mais das fraquinhas Eu não vou levar isso Só quero organizar Porque toque Aqui também não tem nada, né Já olhei tudo Vambora Guardei o Frosted Age O Frosted Age Não o Guardei Tá, peraí Aqui mesmo Tá certo Aqui a gente não conseguiu abrir Provavelmente a gente já foi lá Pelo outro lado, né Então não tem nada Que fazer lá mesmo, não E aí Pelo outro lado, né 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 Pronto O deck isso aqui vai dar Três chaves de segurança pra abrir uma porta Coisa boa não deve ser Olha só, tem mais um Eu não sei se vocês já jogaram um jogo chamado Meu Deus, eu não vou lembrar o nome do jogo Não é possível que eu não vou lembrar o nome do jogo É um jogo de terror também, que você sai com uma lanterninha por aí, sabe Você só vai descendo no jogo Só descendo, só descendo, só descendo Esse aqui tá a mesma coisa, cara Daqui a pouco a gente chega nas trevas De tanto que a gente desce aqui Tem alguma coisa pra fazer com aquilo ali? Deve ter, né? Não tem nada pra empurrar O que é isso? Também não tem nada Como interagir Não tem nada pra empurrar ali, não Aquela fiação ali tá meio Opa Que isso, quem é esse? O, Chris? Tá, mas peraí Você vai tirar ele daqui como? Será que tem a ver com aquela outra porta que a gente tinha visto ali? Provavelmente eu vou ter que tirar a energia Nossa É, eu tô um pouco perdido Provavelmente tem alguma coisa a ver com aquele computador Que a gente controlou lá do outro lado Deixa eu ver se tem como fazer alguma coisa aqui agora É, o pior que eu confesso Não tenho muita ideia do que fazer agora não O cara tá preso lá Tem um fio de alta tensão ali Provavelmente a gente vai precisar fazer alguma coisa com aquele fio lá Pra abrir a porta Deixa eu dar uma olhada no mapa Tem uma sala lá que a gente ainda não fez alguma coisa nela Naquela sala que o Chris tá preso É, eu acho que só tem uma sala Ah Tem mais coisa lá naquele laboratório ali em cima Vou lá em cima primeiro Então eu deixei coisa pra trás lá Porque tá mais perto também, né Então Rapidinho a gente chega Ver o que a gente deixou de fazer lá e volta É aqui, né O que é que eu deixei de fazer Eu perdi alguma coisa nesse filme Do Kennet Ele tá na mansão dando muito tiro Kennet, S, Racky Sinceramente eu não vi nada ali Que eu possa ter perdido alguma informação importante Deixa eu ver o que que tem na tela O que é essa? Não tem nada na câmera, cara Tirar isso aqui O que que eu deixei de fazer aqui então, hein? Que era aquele código que a gente já usou Segundo jogo tem alguma coisa que a gente deixou de fazer aqui Ah, o mapa do laboratório, finalmente Vai ser bem útil Era isso que a gente perdeu então, né? Deixa eu dar uma olhada no mapa pra ver se... Ah, era isso Tinha um mapa aqui que eu não tinha visto Perfeito, perfeito, perfeito Isso vai ajudar bastante, cara A situação tá ok, tá boa Ah, tem esse lugar aqui que a gente tem que descer com o elevador, né? Eu acho que o elevador não tá funcionando, é isso? Deixa eu tentar Eu acho que eu não cheguei lá pra ver isso direito Aquela areazinha lá é tensa, velho Nas baratinhas loucas lá, cara Eu vou só sair correndo, cara Eu não vou usar munição, não Porque senão vai dar muito ruim Tem coisa pior vindo aí Opa, peraí Deixa eu ver um negócio aqui Calma aí Ah, não, achei que podia ter alguma coisa pra fazer naquela saída de ar ali Tá, bora tentar usar o elevador Tem que mexer aqui Não tem, não tem energia Nem adianta, vai falar a mesma coisa Tá, o elevador não tem energia A gente já viu que energia a gente tem naquela sala lá Que inclusive tá vermelha Pra gente Cara, tô com medo daquela sala, velho Sinceramente Tá ouvido, cara Como se fosse um cabo Será que tem ligação com aquele lado de lá? Tá vendo? Parece que ele tá Tá ali, ó Mas como que eu conserto Cuido disso aqui Estranho, esquisito Calma aí, tem um lugar aqui que eu não explorei Que esse lado aqui Opa Opa Que isso Fornalha O que mais que tem aqui O que é isso aqui Tá, o que é que eu faço? Não, tá funcionando porque não tem combustível O único combustível que eu tenho Tem uma cápsula vazia aqui Ah, perfeito, perfeito Agora a gente consegue resolver isso aqui Calma aí A gente deve ter que agora sim Lá naquela sala Colocar essa cápsula lá Encher ela de combustível Coloca o combustível aí Vai lá no fundão da sala Já terminei de fazer tudo O que a gente ia fazer aqui, né? Ou deixei alguma coisa pra trás ainda Não, terminei Então tá ótimo É, eu acho que a gente tá indo, cara Tá quase Tá quase chegando lá Quantos tiros que eu usei pra matar Baratinho, hein? É, foi bastante, cara Oito tiros Já não daria pra matar de novo Eu gostei do laboratório aqui, cara Nesse jogo É que ele ficou bem dark Assim, bem sombrio mesmo No primeiro jogo Quando a gente chegava no laboratório Era uma área completamente diferente Assim, destoava completamente De tudo que a gente já tinha visto Na mansão, sabe? Era um laboratório novinho Com a mansão toda destruída Com um monte de zumbi pra todo lado E o laboratório continuava novinho E o laboratório continuava novinho Suplemento de combustível Eu não posso correr Porque senão ele explode Eu vou ter que ir assim E ter lá embaixo? Eu não vou arriscar, né, cara? Se ele fala que eu não posso correr Então não corre Segura esse forninho aí, Gil Pelo menos eu sou até ali do lado, sabe? Se nada aparecer aqui pra Encomodar a gente Acho que dá pra chegar tranquilo Devagar e sempre Foda que se tiver mais baratinho aqui Como é que eu faço, cara? Ah, eu vou ter que usar a lança-granadas, cara Não tem jeito Ai, que droga Odeio isso Se eu for devagar também Talvez eu nem chame a atenção De baratinho É, mas que tem baratinho aqui Tem Opa Não corre, mulher Você tá quase chegando Nossa, você vai correr agora Do lado da fornalha ainda Você é louca, fia Pronto Pronto Agora a gente tem que subir Não tô andando aqui no negócio Mais não, né? Agora eu tô andando com Agora parece que eu consigo mexer naquela sala Que a gente deixado lá pra trás Baratinha, baratinha Onde é que tu tá? Vou te ignorar Eu vou sair pra direita Porque eu acho que pra direita A gente consegue passar Sem atrair a atenção de nada Por aqui Ai, caramba Caiu em cima de mim já Beleza Agora a gente iniciou A força Que bicho mais feio, véio Uh Peraí que eu quero ver Se tem como interagir Com isso aqui Tá, vai embora Some Vai lá pro elevador Vamos ver o que a gente consegue fazer No elevador Deve ter alguma sala da prisão Alguma coisa Caramba Esse bicho não cessa de aparecer, não? Toda hora aparece um Já matou um monte dele E ainda continua aparecendo Tá, elevador Agora se funciona Ha-ha Olha, Barry O Barry O Barry tá cheio de atividade suspeita aí, né, cara A J até mesmo assim ainda tá se dando bem com ele A única coisa que eu acho Outra coisa que eu acho ruim nesse jogo É que o Barry não é ruivo E o Esclare não é loiro Eles eram muito mais posers Quando eles eram Ruivos e loiros Opa, munição, munição Quero Até porque eu tô precisando exatamente dessa Prefiro evitar usar Deixa eu dar uma olhada Eu tô com o mapa de sempre que eu não tô usando Essa sala aqui é grande É a última sala que tem, se eu não me engano No jogo No laboratório Wesker Silver Serpent Ele usou o Barry, né Ameaçou a família dele O problema é que ele era um escravo da Umbrella, né Como é que foi ordens da Umbrella destruir as stars Ele vai queimar tudo com o laboratório Olha quem tá ali atrás O Tyrant, velho Eu não devia estar feliz com isso, mas eu tô, velho Ele tá falando que usou o Barry por os interesses pessoal Oh, 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 a carinha dele, a carinha dele Uh-oh Wesker, você é muito idiota, cara Tá aí o cara, velho Que cena incrível, velho Também acho É um cara bacana no final É um cara bacana no final Ai, 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 ai Que lindo, cara Tá todo bobo agora, velho Nossa, mano Eu não sei se o Wesker é loiro ou se não é O cabelo deve ter uma cor muito estranha Deve ser a caju Ele quer um pedaço do Wesker Pelo visto Não, velho Você vai ter chamado a atenção dele Ele tava quieto Cadê ele, cadê ele, cadê ele Ai, não consegui passar Meu Deus Nossa, que vacilo, cara Eu achei que tinha como passar por ali Deve tentar dar uma volta mesmo O que eu esperava do Tyrant Claro que eu ia morrendo ele pelo menos uma vez Bom que eu salvei perto, né Eu não lembro o que a gente tem que fazer agora Meio perdido ainda Com o que a gente tem que A gente tem que provavelmente colocar aquela célula lá de novo Aquele negócio de combustível Nossa, eu bobeiei demais, cara Meu Deus do céu Tá aqui que a gente tá carregando aqui Ah, tem que pegar Tá Acho que é só pegar a célula de combustível Rápido, rápido, rápido Não, eu esqueci de guardar o Winkery, mano Hum, me pegou, caramba Choque, 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 choque Já vou chegar lá machucado, cara Putz, escrila Bom que eu já aproveito e levo algumas coisas comigo, né Tá, vamos lá Eu vou ter que equipar de uma vez Porque é ela que a gente vai usar mesmo Nessa sala aqui, ó Running Resulta em uma falta de explosão Então não corra A gente já passou por aqui? Não vou ter que ir lá de novo Não, não passou Tem que ir lá de novo, então Não corre, minha filha Você tá com uma bomba no bolso Opa Tá vendo? A câmera muda de repente, cara Vou pular esse aqui, que a gente já viu Isso aqui, né Então não tem por que Não tem por que ver de novo Alguém trancou o Chris O Chris lá Por que que não falou quem foi, né Porque foi um dos dois Ou foi o Barry Ou foi o Asker Sabendo isso A gente já sabe que a treta tá feita Tá armada Agora eu salvo de novo Porque agora a única coisa que a gente tem que fazer É enfrentar o Tyrant Na verdade Acho que eu vou fazer diferente Eu vou colocar essa célula lá primeiro Esse negócio de combustível lá primeiro Aí eu volto, salvo E aí sim eu vou pra frente Eu vou Fazer o negócio lá da energia Pegar o elevador e tudo mais Então eu poderia fazer tudo Já salvar na volta só A hora que a gente estiver indo pro elevador A gente passa lá naquela portinha Salva lá e vaza E aí é só lidar com o Tyrant Não precisa ficar Ir e voltando naquela sala do Do combustível Da energia toda vez que a gente morrer Gosta mais andar assim No desespero Eu não posso morrer antes né Porque se eu morrer antes Chega no Tyrant Ai 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 Boa que ele morre com uma bazuca Cada só também Bicho medonho Isso Agora a gente pode correr livremente Bicho medonho Tá aqui não adianta Tem um de cada lado então né Então qualquer lugar que eu pegar Eu tô ferrado de qualquer jeito Se eu for pra direita Tem bicho na direita Se eu for pra esquerda Tem bicho na esquerda Então bora pegar Ah não Aqui é outra coisa Corre, corre, corre Aqui tá ali Aqui não tem nada não né A gente já fez tudo o que tinha que fazer A porta complicada É essa aqui ó Então é chegar Correr Ativar o negócio Energia E vazar Que nem eu fiz outra vez Pronto Agora sim salva É pelo menos Esse questão Ele só aparece na volta Então é mais tranquilo de lidar É cara Acho que estamos chegando perto Do último save do jogo Vou ver se eu não faço tanta besta Eu não dou tanta vacilo Com o Com o Tyrant agora Nossa Antes do Tyrant Tem um monte de outras coisas Que eu não tenho que me preocupar Essas baratinhas São muito feias Deus me livre Tô precisando de um Um dia de princesa Essas baratinhas Veio Tá Bora lá Bora organizar Esse baú direito Isso aqui eu vou precisar Pra salvar de qualquer forma Mas eu vou fazer diferente Na verdade Colocar esse dois Pego esse um Isso aqui eu vou guardar Vou levar mais spray Deixa eu levar todas as ervas Que eu tenho Essa Essa Isso aqui eu não vou levar Não tem por que levar Isso aqui Então eu vou levar mais munição Sim de área Uh Tem a Magnum Tem a Magnum Isso aqui eu vou gastar Eu vou pegar A última coisa As munições da Magnum Então Eu vou equipar a Magnum Que essa coisa é linda Olha isso Não era pra tirar Seu doido Que não gasta munição Assim Salva Salva Dio Por favor 27 saves Salvei muito Pra chegar até aqui Primeira jogatina Não tem como Não Não salvar Várias vezes Cadê munição Tá aqui Pronto Como é que tá minha vida? Talvez de ruim Se a gente tomar uma porrada A gente usa spray E vamos embora Vou passar Esse aqui também Que a gente já viu Não tem por que Ficar vendo de novo O Esker Seu filho da mãe Ele tava diretamente Envolvido Nas pesquisas Não tem por que Que magnífico. Tá. Tá. Não. Para, para, para. Recarrega. Opa. Acabou. Caiu. Deitou. Isso. E agora, é de Wesker. O Barry tá aqui. Levanta aí, rapaz. Obrigado por salvar a minha vida. Comandou de cabeça. O Wesker. Vazou. Sumiu. Fugiu que nem um mago no RPG. Tá. Vambora, né? Agora a gente tem que salvar o Chris. Em caso de emergência, a porta se tranca automaticamente. Então, provavelmente, eu vou ter que abrir essa porta, como eu não sei. Nossa, tem muito computador aqui. Como é que eu abro essa porta, cara? Ah. Soltei a tranca, então. Nossa, tive que ir lá do outro lado pra soltar a tranca, cara. Deixa eu ver um negócio aqui que eu acho que eu tô perdendo uma coisa importante. Não, não tô. Deixa eu ver de novo, só pra ter certeza. Tá. Beleza, a gente conseguiu sair agora. Parece que esse corredor tem alguma coisa que eu deixei de pegar também. Ah, é, aí ativou o sistema de autodestruição. Ah, falou que destravou todas as portas. Então, provavelmente, a gente vai ter que ir lá naquele lugar que a gente foi. Lá em cima, né? Eu não lembro direito até aqui, é. Um elevador que só funcionava em caso de emergência. O Barry com a arma dele sempre tem que mostrar essa arma, né, cara? Vou tirar esse moço daqui que tá incomodando. Ah, não. Agora não, filhota. Ah, era aqui, não era? Eu não lembro onde é que era, aquela porcaria daquela porta. Não é aqui? Ou é? Deixa eu ver lá no fundão. Se tem alguma coisa que eu não tô... Era onde aquele negócio, cara? Peraí, peraí. Ah, o mapa que eu não peguei aquela vez, né? Onde foi que eu vi aquela porta, cara? Eu não lembro direito. Tá, peguei o mapa. Basement 1. Provavelmente é lá. Mas esse é acima de onde a gente veio, de onde tá o save. Esse aqui é o basement 2. Aqui não tem nada, né? Salvar de novo. Eu deixei esses uns separados exatamente para umas ocasiões dessas, sabe? Bora! Então era aqui mesmo. Aqui a gente vai para o heliporto. Aquela cena clássica. Chegamos no final do jogo, velho! Ah, que massa, cara! Puta, caramba! Olha o tanto de coisa que tem aqui. Tá, o que eu quero levar? Shotgun não. Vou levar um... Um kit desses. Vou completar minhas... Será que eu consigo somar os dois ou não? Não, não dá para carregar os dois. Opa! Oh, e o Chris? E o Chris, velho! A gente tá esquecendo o Chris! Droga! Tem que voltar por causa do Chris, maldito! Também vacilo demais, né, cara? Eu assustei com as baratinhas, poxa vida! A gente tá ansa aí... O sistema de destrutrodomo foi ativado. No todo o uso de pessoas devem desviar presos por aqui. Não tem que voltar para não. É isso aí... Não tem que voltar. O sistema de destrutrodomo foi ativado. Todo o uso de pessoas devem desviar presos. Ó o alarme aqui Esqueci cara, de salvar o Chris Quase que eu ia embora sem ele Eu tinha lembrado dele Na hora que a gente tava lá matando o Tyrant Matando o Tyrant A hora que a gente tava fazendo uma cosquinha do Tyrant Tô fazendo um carinho nele lá Bora Chris Opa É um ativo, mas eu sabia que eu tava esquecendo Então tudo está tomado? Agora vamos sair daqui Bora Chris Também que eu lembrei dele no finalzinho né Deve dar um bônus de save pra mim Corre filhote Deixa eu botar pra salvar de novo não Pronto Bora Ele foi na frente e me deixou Olha que safado Vou esperar rapaz Ir junto Tem cheio de bicho aí fora Sabe Trabalha em equipe Matar os bichinhos Eu só dou cobertura Isso me dá cobertura Eu vou salvar de novo cara Eu não acho que eu vou conseguir matar o Tyrant de primeira não Até porque eu não sei o que ele vai fazer Ele deve estar mais difícil do que no primeiro jogo Porque eu só ficava rodando, 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 rodando Até ele aparecer com uma Até o Brad aparecer com uma Lançadora de Deixa eu fazer uma coisa aqui antes Deixar tudo carregado Vou carregar com isso aqui cara Nossa, dá pra usar as 24 velho Coloca isso em diária Coloca isso em memória Que bom levou um kit desse, ainda não usei nenhum deles se bem que tem planta também, né acho que eu tô bem de planta, cara se eu não vacilar muito, eu consigo passar, cara munição, munição eu vou trocar essa munição por planta também, vai porque cara, se ele não morrer com 18 balas se for que nenhum outro jogo, ele nem morre, né, cara a gente tem que esperar o cara jogar a lançadora de míssel nele lá pra gente lá bora galera tem mais nada pra pegar não, né até tem, mas eu não consigo mais carregar nada olha o triozinho não, não é aqui caramba, ainda tá faltando coisa aqui ainda o elevador não tá funcionando até que tá esse negócio ah, isso aqui? não, não é possível que é isso o que que é isso, hein? será que é um negócio de energia? vou ter que usar uma erva, cara que droga fios, é, pior que é urra, meu, já tá explodindo o negócio ah, ela vai automático senão eu voltava pra pegar um daqueles kits que a gente tinha deixado lá pra trás mas, enfim as baratinhas tão tudo vindo pra cima da gente não, legal, né eles cuidam das baratinhas o que que sobra pra mim cuidar? o Tyrant 3 minutos, cara eu lembro, cara, da primeira vez que a gente matava o Tyrant no jogo antigo, cara ele repetia a cena umas 3 vezes e na terceira ele explodia que é isso aqui que que é isso aqui Sino Rockets ah, tá é pra a gente chamar a atenção do do helicóptero, né esse aqui eu lembro também vaza pão oh, os dois nossa nada, ele vai no pulão mesmo, rapaz eita Chris você já você já você já prendeu não é possível, cara ixi, acabou a munição, hein chamei a atenção, foi? ai, não não, não, não não, não agora não o que que ele tá fazendo, hein uuuh ah, pelo menos ele dá um tempo, né da gente sair correndo hum peraí, eu acho que eu gastei todas as balas ah, ainda bem que eu lembrei, cara será que a gente tem que dar uma certa quantidade de dano nele antes de eu acho que sim, hein opa dá cobertura aí, cara continua dando cobertura caramba, cadê ele ah, ah, do golosinho, cara das três cenas, sabe depois ele explode que coisa linda do caramba, véi ó, dois, dois, dois achievements alpha to infinity, finest i am a member of stars e agora vem o helicóptero salvar a gente a gente vai embora feliz da vida e a porcaria da casa vai explodir vai morrer todo mundo todo bicho que tem lá vai morrer você acha que acabou e aí não tem resident evil 2 que massa, cara que massa brenga dá uma igualzinha no final do outro, cara muito bom, velho ficou muito bem feito, velho ó parabéns pros caras, velho esses caras conseguiram realmente fazer um jogo pegar um título como resident evil o primeiro resident evil e conseguir fazer ele a altura do conseguir fazer o remake a altura dele, cara isso é pra qualquer um, não, velho tô muito satisfeito com o jogo, velho muito satisfeito que experiência, cara é, agora provavelmente acabou sim bora ver o finalzinho aí, né aí tem só aquela ah, cenas que a gente passou desde o começo do jogo a hora que a gente chegou na mansão que massa, velho que massa então esse aí é o Alpha Team o Bravo morreu, acho que, dentro da mansão foi o primeiro time que eles mandaram pra lá, né naquela parte da da cobra ela tá mostrando umas coisas que a gente não passou ainda, por exemplo não lembro de ter encontrado com ela essa é a parte do gameplay do Chris, sabe quando eu não joguei com o Chris então tá mostrando coisas aí não só do nosso gameplay mas tá mostrando meio que de uma forma geral, assim olha, essa roupa da Jill também eu não lembro de ter usado essa roupa, não Rebecca Chambers acho que é esse o nome dela chata pra caramba no primeiro jogo meu Deus do céu eu vi uma voz irritantíssima ó o o Barry como lança chamas eu também não vi isso ó o tubarão aí é o final de novo, né aí é no caso do Chris que ativou os sinalizadores lá parece bem diferente, né o gameplay do Chris tem que dar uma olhada pra ver como é que fica e aí o maldito do Esca e o bendito do Barry se redimiu no final pelo menos isso vambora que massa, cara tem spoilers nesse final, velho eu não queria ter visto essas cenas não, cara olha, só ganhei mais ativamento like taking candy from a baby not in the mood to die é... cadê a nota? criaturas que a gente matou 86, cara munição que a gente usou 379 vezes que a gente salvou 29, né que ribbons que a gente usou e itens de cura 24, parecia que foi menos, velho não dava pra... ah... closet closet key? onde é que tem closet nesse jogo? eu não lembro de ter visto esse closet I can change the dressing room onde é que fica essa dressing room eu não lembro de ter passado por essa dressing room então tem coisa, velho pra gente fazer depois que termine o jogo salvar aqui, né agora começa tudo do zero mudou até a parte do fundo ali se eu não me engano once again será que é de novo isso aqui? começa de novo? bem, depois eu descubro essas coisas aqui gente, agradeci a presença de todo mundo aí, velho muito bom o jogo, cara tô encantado, velho fiquei surpreso porque... enfim eu sou meio que fanboy de Resident Evil principalmente do primeiro onde tudo começou assim e... eu já sabia que o remake tava bom mas eu não imaginava que ele tava tão bom, sabe eles conseguiram adicionar uma série de novos elementos conseguiram... adicionar novos inimigos sem tornar o jogo diferente do que ele já era, né e... os puzzles também foram... foram modificados então a gente tem o desafio dos puzzles também não são lá aquela coisa de... difíceis não mas tem lá seu grau de desafio então... muito contente com Resident Evil agradecer a presença de todos vocês acho que por hoje é só depois eu tento voltar com o gameplay do Chris também mais pra frente, tá mas por enquanto eu acho que é só isso aí mesmo um grande abraço pra vocês todos uma boa noite tchau